E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites, o último programa do ano de 2014 pra você. Daqui a pouquinho, claro que eu vou te desejar um feliz ano novo, um bom réveillon, né? Olha o que eu preparei pra você como último programa do ano. Dá uma olhadinha na tela aí. DEDÉ, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no DEDÉ, o rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motofestas. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motofestas, a solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Abasteça na rede de postos SR. São mais de 10 postos espalhados por BH e Grande BH. Aqui você encontra qualidade, bom atendimento, o melhor combustível e os melhores preços. Procure já o seu. Postos SR. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Você sabe que o nosso Facebook é Velocidade Sem Limite. E você tem ainda o nosso canal no YouTube que é Velocidade Sem Limite BH. Você entra e inscreva-se, por favor. Não deixe de se inscrever. Para você ficar por dentro aí, eu estou mandando um abraço especial para a galera do Face e para a galera do nosso canal no YouTube. Legal? Vamos acompanhar mais uma matéria aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Vai! Largar na frente, disputando o título, é fundamental, né? Fundamental, porque se você fizer uma boa largada, você tem a pista limpa para acelerar. E também hoje aqui uma pole vale duas poles. E a pole hoje está valendo dobrado, que é a última etapa. Então, agora foram quatro pontos conquistados agora. Então, muito bom. Qual a diferença sua para o líder? O líder era oito pontos, mas com descarte era metade. Então, zerou agora. É, agora já está zerado. E bateu um papo com a turma que está, na realidade, brigando pelo título. Tudo bem, Matos? Beleza. A decisão começa na tomada de tempo? Tem que ser, né? A pista é difícil de passar, então tem que virar tempo para sair na frente, que é uma vantagem muito grande aqui, com certeza. Como é que você foi na tomada? Ainda não sei, acho que terceiro lugar. Está dentro do que você esperava? Não. Com certeza não. A gente teve algum problema no motor agora, porque a gente perdeu 5 km por hora de reta e, não sei, vamos para o boxe e ver o que a gente consegue ajeitar. Está aqui o líder do campeonato, o Thiago. Eu estava conversando com o Wilton, com o Anderson, vocês que estão aí, principalmente você que está na frente. É muito importante, Thiago, nesse momento, a tomada de tempo? É muito importante, até porque a tomada de tempo nessa etapa, ela vale dobrado para essa e já vale para a terceira prova. Então, só de pole aí, tem 4 pontos em jogo. Considerando o descarte, então você e o Wilton começaram a ficar empatados agora. Considerando o descarte, eu acho que eu estou ainda 3 pontos na frente do Wilton. É uma briga boa, né? Você está largando em posição. Parece que segundo do segundo. Parece largar em segundo. Definitivamente está na briga, né, Thiago? Está todo mundo aberto. Eu, o Wilton, o Anderson, o Flavinho também, o Leandro. Tem 98 pontos em jogo ainda hoje. Então, está todo mundo no jogo, não tem disso. Faca nos dentes. Olha que, Leandro, a gente estava falando de uma coisa matemática, né? São 5 pilotos na briga pelo título. Você está largando em posição? Vamos não pegar uma folha ainda, mas se eu não me engano é quarto. Quarto ou quinto, eu não peguei a folha de tempo ainda. Não é o que você esperava? Não. O carro deu uma pioradinha na tomada, virou melhor no treino, mas vamos ver o que acontece na corrida. Hoje o fator tempo é predominante? Olha, com certeza. Se chover, aí muda toda a história, né? Aí a corrida fica legal. Sua opinião, você prefere seco ou molhado? Olha, a gente nunca teve oportunidade, eu não tive, na verdade, oportunidade de correr aqui. Fiz alguns treinos na chuva, mas eu acho que não muda tanto essa pista. Por ser uma pista tão emborrachada, então acho que não muda tanto a tocar e tal. Mas eu acho que é favorável para a gente. Continuando na briga pelo título, né? Nós já conversamos com os outros pilotos, faltava o Flavim. Flavim, como é que foi a sua tomada de tempo? Você que é um dos que é candidato ao título aqui. Foi bem ou foi longe do que você esperava? É, nós tivemos um problema agora no warm-up. Fizemos o primeiro tempo, mas na hora da tomada o carro deu uma falhada lá, começou a falhar. Acho que deu um problema elétrico. Vamos tentar ver o que vai arrumar para ver o que vai dar para a próxima prova, hein? Briga pelo título. Claro que matematicamente você, Leandro, enfim, o Anderson, o Wilton e o Thiago, todos têm chance. Você tem um esquema pronto de corrida? Você se preocupa já em partir para cima? Como é que é, Flavim? Não, o negócio é tentar chegar o mais na frente possível. Acho que o que vale do mesmo vai ser a última bateria. Vamos tentar chegar às primeiras, o mais próximo do pilotão da frente. Prepare-se para viver toda a emoção dos grandes pilotos. RBC Racing, locação de kartes para adultos e crianças a partir de 7 anos. Venha com os amigos, Vespasiano, próximo à cidade administrativa. Cartódromo RBC Racing. Olha só, você está precisando trocar o óleo do seu carro? Então, olha a dica que eu tenho para você. A Galaxy Lube tem a troca perfeita para o óleo do seu carro. Lá você tem acessibilidade para deficientes físicos, sala de espera aclimatizada, tem café express, tem banheiros individuais, atendimento especializado, equipamentos modernos de alta tecnologia, troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro e higienização do ar-condicionado e muito mais para você. Legal? O melhor de tudo, sabe o quê? Você não paga mais por isso. É. Galaxy Lube, a troca de óleo perfeita para você. Na rua Padre Eustáquio, 1474, em frente ao antigo Postorion. Legal? Dá uma chegada lá. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Brant, para o Fabiano e também para o Anderson. O trio que comanda a nossa Galaxy Lube. Vamos fazer o seguinte, vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo mais uma matéria para você aqui no nosso Velocidade Sem Limites. Voltamos. Aprendeu, né? Escomungado. Escomungada. Voltamos já. Abasteça na rede de postos de combustíveis SR, posto SR Alphavire, bairro Jardim América, bairro Castelo, perobas em contagem, bairro Riacho das Pedras, três postos. Eldorado, Industrial, Inconfidentes e no centro de BH. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motorpeças. Grandes marcas, preço, qualidade e amplo estoque para atender todas as suas necessidades. Contagem Motorpeças. A solução em peças para motores do seu veículo. Agora na Contagem Motorpeças, você também encontra tudo para motores de empilhadeira, todas as marcas de motores importados e ainda todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motorpeças. A solução em peças para motores do seu veículo. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Para acompanhar o nosso Facebook é fácil. Vai lá, curte lá. Velocidade Sem Limite está aí na tela para você. Para você que quer se inscrever no nosso canal no YouTube, você vai lá no canal no YouTube e coloca assim, o Velocidade Sem Limite BH. Legal? E aí você, claro, vai ficar por dentro de tudo e acontece no maravilhoso Mundo Mágico da Velocidade. Olha mais a matéria. Acompanha aí na tela. Vai! Estamos chegando com o Campeonato de Marcas e Pilotos. O Marcas e Pilotos de Minas Gerais 2014. Oferecimento sempre da nossa Dirmap. Peças novas e usadas para vans. Obrigadaço também a nossa líder BH Chevrolet. É aqui. Obrigado, grande Thiago. Obrigado também pela força, o grande Rogério. Começou no seco. Choveu pra caramba. A galera recolheu pro boxe. Depois teve que ir embora. O Hilton Pena largou na pole. O Anderson venceu. O Leandro foi segundo. Tiago terceiro. O Hilton quarto. Flavinho quinto. A dupla formada por Luca Paulinelli e o Euler Ferreira venceu na light. O Paulo e o Guilherme Pena. O Léo Vinicius. O Túlio Vanetti. E o Alexandre Monteiro. Foi assim que terminou a primeira corrida. A primeira prova. Aí a segunda o Hilton Pena. Absoluta. Foi pole position. E aí foi embora. Olha a batida. Vou mostrar o replay em câmera lenta. Olha só. Sem culpa nenhuma do Leandro. Olha lá. Tocou na zebra. Escorregou. Tava molhado. Saiu de lado. Ia lá pra mureta. E aí ele escorou no Flavinho. Mandou o Flavinho. Coisa de corrida né amigo. Que azar do Flavinho. Hilton Pena venceu. O Anderson de Freitas é o segundo. O Leandro é o terceiro. O Tiago é o quarto. Luca Paulinelli e o Euler Ferreira. O Léo Vinicius e o Fred Mol. Paulo e o Guilherme Pena. Túlio Vanetti e o Alexandre Monteiro. Legal. O Flavinho infelizmente não completou essa. Terceiro e última prova. Aí o Hilton vai sair como grande campeão. O Hilton Pena venceu. O Anderson o segundo, o Leandro é o terceiro. O Luca Paulinelli, o Paulo e o Guilherme Pena. E o Frederico Mal. Para isso temos o Túlio Vanetti, o Basílio Gomes. E o Tiago Tambaço ficou pela quarta posição. Com o Leandro na terceira. Então tá aí. O Flavinho não correu essa. Porque teve problema no carro. E não teve como ir pra última corrida. Grande campeão. Hilton Pena. Parabéns ao Hilton. Parabéns a todo o time. A equipe PESCAR. Parabéns ao Anderson pelo título de vice-campeão. Luca Paulinelli. O grande campeão. Aí a turma do Hilton. Dando os parabéns pra ele. Vamos conferir o pódio. Vamos lá conferir o pódio dessa rapaziada. Parabéns ao campeão Hilton Pena. Parabéns ao grande campeão Luca Paulinelli. Ao vício o Anderson de Freitas. E ao vício a dupla formada por Paulo e Guilherme Pena. Valeu. E eu já fui. Uhul. Vim campeão. Prepare-se para viver toda a emoção dos grandes pilotos. RBC Racing. Locação de kartes para adultos e crianças a partir de sete anos. Venha com os amigos. Vespasiano próximo à cidade administrativa. Cartódromo RBC Racing. Olha, eu quero falar pra você da Prime Proteção Veicular. Andar com carro sem proteção veicular não tem jeito, amigo. Você tem assistência 24 horas em caso de acidente, batida e tudo mais. É a Prime que vai fazer tudo pra você. Tá bom? Então, o telefone tá na tela pra você. Você liga lá, conversa com o Renato, conversa com o André. Ou qualquer um da equipe da Prime que tem um atendimento super especial pra você. E a Prime tem uma parceria com a Galaxy Lube. Então, se você é cliente de Prime e tem seu carro lá. Você vai lá na troca de óleo Galaxy Lube. Qualquer tipo de serviço. 12% de desconto. Legal? Então, corra lá. Rapidão na nossa Prime Proteção Veicular. Queria fazer um agradecimento muito especial ao nosso CID Extra. O Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais. Junto com a gente aqui no nosso Velocidade Sem Limite. Abraçando toda a equipe de trabalho aí no escritório. O pessoal que tá no campo. O nosso presidente, Fernando Cora. Gente da melhor qualidade. CID Extra, junto com a gente no nosso Velocidade Sem Limite. You put a spell on me Hit me like the sky fell on me And I've decided to look well on me So let's go somewhere no one else can see Turn the lights down now I'll take you by the hand Olha, eu quero dar uma dica pra você que gosta de comida japonesa. No Kaisara tem um restaurante que chama Toyama. Guarde o nome. Toyama. Toyama. É pra você não esquecer nunca mais. Toyama. Procura lá. É, tá lá o Vinícius com a Primeira Dama, com a Lilia te esperando. É a melhor que tem na região, amigo. Então você vai lá, self-serve, tem a La Carte. Comida especial, comida de qualidade. Um preço lá embaixo e qualidade. Um restaurante fino. Com preço bem barato pra você. Toyama. Sushi Bia pra você. Você procura sabe aonde? Lá no bairro Kaisara. É. Toyama. Comida japonesa tem nome. Chama-se Toyama. Olha só, você conhece a Raja Peças? A Raja Peças está com uma super promoção pra você. Amortecedores 100-100 é importado pra você com o preço mais barato do mercado. Pra você que tem aí, ó, Toyota, você que tem aquele RAV4, o Mitsubishi tem TR4, o Pajero, o Sentra, o Civic 2001, 2002. Só pra você ter uma ideia, pra Pajero, a partir de 420 reais o par, somente lá na Raja Peças. Tá vendo o telefone na tela? Dá uma ligada lá e compre o seu amortecedor 100-100. Promoção exclusiva Raja Peças. O preço mais barato do Brasil. Dá uma ligada na Raja Peças. O telefone tá na tela pra você. Amortecedores 600-100. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite. É claro que eu vou procurar uma patroa por cada lado, né? Ela tá lá servindo aquele salgadinho, tal, vai levar a cerveja gelada pra você. Porque é a última do ano, amigo. É. Eu quero desejar um feliz ano novo pra você. Quero agradecer a todas as mulheres. Pedir desculpas pelas brincadeiras durante o ano. De falar que a mulher vai na cozinha buscar um salgado pra levar pro maridão. Mas é que o maridão gosta, né? Abraçar todas as mulheres em especial. Que Deus ilumine muito vocês. E que o ano de 2015 seja um ano abençoado, consagrado. Que Deus coloque a mão ali, acampe anjos no seu lar aí, tá bom? Eu tenho certeza que será um ano muito bom. Eu acredito. Se você acreditar, pode ter certeza. Vai dar tudo certo. Legal? Então, último programa do ano. Feliz ano novo pra você. Ah, mulherada. Vamos começar o ano bem? Vamos terminar o ano bem? Vai lá. Pega aquele salgadinho pra ele. Cervejinha gelada e tal. Só pra não perder o costume, né? E eu ficar como testemunha. Tô indo embora. Já fui. Tchau. Tchau.